Vinicius Fernandes Noventista Olá pessoal, Vinicius Fernandes aqui, canal O Noventista Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal E galera, o tema agora é um... Pô, que cigarra chata Pronto O tema desse vídeo É um tema que eu tenho anotado aqui há muito tempo Tá anotado aqui na minha colinha Que é sobre as amizades Eu já fiz um vídeo de amizade das antigas Mas não é esse tipo de amizade Agora é outro tipo de amizade As amizades online É... Seja do meio do colecionismo Que a gente adquiriu por causa de colecionismo Ou não As vezes até não só amizade Pode haver vários tipos de relacion... Relacionamentos Tipo, meu irmão é casado com uma pessoa que conheceu no chat wall Olha, isso aí é coisa... Faz tempo, hein Ainda existe o chat... Chat wall Mas... Eu tenho... Uns amigos aí que... Amizade duradoura inclusive Que eu nunca encontrei pessoa pessoalmente A primeira delas que eu lembro Que tá... Eu tenho outras amizades aí Que... Mas não estão até hoje Então não vou falar Mas tipo, as amizades que estão até hoje É... Eu tenho um amigo Ele vai... Não se emocione que eu lembrei de você O cara vai se sentir valorizado agora, hein É... Eu anotei aqui os nomes Tem nome que é meio difícil de lembrar Pô, mas cara, teu amigo tu não lembra o nome? É porque eu quero tentar esquecer Do mínimo de gente possível Que eu vou esquecer de alguém aqui Não tem jeito, pessoal Eu tenho muitos amigos Ainda bem Assim... Amigos pessoalmente, né Não tantos, mas... Eu tenho amigos aí online Muitos Não é colega não Amigo mesmo Gente que assim... Até fiz um check up aqui Pô, quem é meu amigo? Abri o whatsapp Fui subindo assim nos últimos mais ou menos Assim um mês Pô, o cara que tá mais de um mês sem falar comigo Provavelmente não é amigo, né O cara é colega só Mas... Eu fui olhando aqui Pô, quem é que tá sempre falando comigo? Que a gente tá sempre trocando ideia, né Que sem ser das pessoas que eu conheço pessoalmente Então tem um cara aqui Que ele... Foi uma amizade que surgiu por causa de videogame Por causa de Playstation Um jogo chamado Dance Dance Revolution A gente era fã E eu ainda sou fã De um grupo lá Do jogo, de uma das músicas do jogo Se chama Before You Não é a música Before You não É o grupo Before You Uma girl band lá De J-pop Tem uma música lá chamada Dive Aí esse grupo me chamou a atenção Pô, de eu querer baixar os clipes Discografia Hoje em dia eu tenho várias CDs originais Que na época pra mim era impossível Porque só importando mesmo do Japão Eu sou fã até hoje E... É... A gente ficava conversando, né Trocando música, mandando uma... Era difícil achar música desse... Nessa época, né Muitos anos atrás na internet E quem conseguia uma música Mandava pro outro aí Chegou um tempo que era tanta música Que a gente gravava em CD Mandava pelos Correios É o Gleidson Um abraço aí Não errei o nome É porque tem nomes aqui na lista Que são parecidos Tem o Gleidson Mas esse é o Gleidson Abraço novamente E... É... Essa é uma amizade mais antiga Que eu lembro que é só de internet Tem outras pessoas lá das antigas Que eu tenho como amigo, entre aspas Tá no Facebook Mas a gente não se fala É colega, né As pessoas às vezes nem lembram de mim É... Mas eu dificilmente esqueço das pessoas Tem um nome que eu escrevi aqui na minha lista Que eu esque... Eu não sei que nome que eu quis escrever aqui Eu acho que eu digitei rápido assim Saiu errado Então eu vou esquecer de alguém aqui Porque eu esqueci... Escrevi errado Eu botei e saiu assim Tu bem Quem é tu bem? Eu fiquei tentando lembrar aqui Quem é tu bem? Não sei porque que eu escrevi tu bem Tu bem? Não sei Mas ó... O cara aí que é amigão aí Fala comigo Pro cara ver todos os meus vídeos do canal E a gente conversa Bate papo aí pra caramba Eu sinto... Eu considero ele um amigo Ele já falou que me considera um amigo O nome dele é Fábio Ah... Fábio Zouk... Um abraço aí... Vendedor de tapete Isso aí é... É... Pô... Fui fazer um vídeo Que é sobre preconceito de boneco Falei... Pô... Tem gente que... Tem preconceito com quem tem boneco e... Pô... A mulher compra um monte de tapete lá E a gente não implica aí e fala Pô... Mas eu tenho loja de tapete Ah... Caraca... Que mancada... Ah... Pô... Tem gente que eu não falo tanto Mas eu considero Eu não sei se a pessoa me considera Nesse... Aí já não é uma amizade no nível de falar Tão... Com tanta frequência Mas a Ingrid... Eu considero a Ingrid minha amiga Ingrid é uma inscrita aí... Abraço... Por quê? Ela... Sabe o que eu considero ela uma amiga? Porque ela sabe que eu sou vendedor Ela vem pra mim... Só pra me ajudar Uma pessoa que vem falar uma coisa só pra te ajudar Assim... Interesse... Isso é amigo, pô... É... Tem gente que a gente considera amigo aí Não é tão amigo assim... Ela chega... Pô... Que esse cara tá vendendo isso aqui, ó... Esse lote aqui... Pô... Tu podia comprar pra revender pra tu... Pra tu... Você vale a pena... Pra poder lucrar, né... Pô... Não foi só uma vez que ela fez isso... E duas vezes que eu lembro que ela fez As duas vezes eu comprei... O negócio... Depois claro que eu agradeci... Foram bons negócios aí... Muito legal... As vezes a gente bate um papo também... E... Tem o Kleber... Kleber... Começou como... Cliente, né... Inscrito do canal... Cliente... Mas a gente também... As vezes para e fica só batendo papo... As vezes a gente... Todo mundo aqui... As vezes a gente fica um tempo sem falar... Mas... É porque é muita... Muita gente... É... É muito tudo... Mas assim... Eu... Quando fala... Quando a gente fala... Eu sinto que é amizade... Uma amizade boa... O Kleber... Pô... A gente... O nosso tratamento um com o outro... Conversando... É de amigo... A gente se respeita... Quando tem um papo ali... É bom... Tem o Márcio... Pô... É... Muito legal o Márcio... Mandei boneco aí do Star Wars para ele... Um abraço... Caramba... Tem o Leonardo... Que faz umas trocas aí comigo... Direto... De He-Man... A gente bate papo aí... Umas coisas aí... De... Um querendo ajudar o outro também... Né... O Gabriel... Que... Pô... Comprou coisa para ficar comigo... Mas não é falsidade não... Fala que é amigo... Porque o cara vai comprar comigo... Não é... Ele sabe que existe uma amizade de verdade ali... A gente conversa... A gente sente... É... Aí as vezes eu peço ajuda... Porque ele é veterinário... Que eu tenho a minha cachorra... Tá velhinha... Ele me ajuda... Mesmo que seja a profissão dele... Ele vai com uma boa vontade... Ajuda... Tem amigo meu aí... Que é advogado... Me ajuda com as coisas aí... Dos golpes aí... Que eu sofri... Até me ajudou... Fiz um negócio... Não que eu queira que as pessoas... Fiquem prestando serviço delas de graça... Mas o cara chegou... E falou... Pô... Te ajudo nisso aí... Com prazer... Porque eu sou... Gosto muito de ver teu canal... Você... Como se fosse uma troca... Assim... Pô... Você me proporciona... Um lazer ali... Pô... Vou fazer isso aqui... Com prazer pra você... Uma coisa mais... Básica assim... Um serviço muito... Nada muito... Trabalhoso... Eu também não quero explorar ninguém... Senão... Falei... Ah... Mas se um dia eu precisar de você... Pra uma coisa mais... Coisa maior... Eu quero te pagar... Ah... Então assim... Amizades reais... Sem querer nada de ninguém... Tem o Cristiano... Bento... Cristiano Bento... É um dos... O primeiro inscrito do canal... Que marcou pra mim... Que virou amigo também... A gente às vezes fica um tempão sem falar também... Mas saiba que eu te considero um amigo... Ele também... Assim como a Ingrid... De vez em quando vem com... Alguma... Algum anúncio de alguém... Mandando pra mim... Pô... Vê aí... Se dá pra... É bom pra tu isso aí... Até o... O Leonardo... Pô... Leonardo... Voltando nele... Ele falou... Pô... Tem um cara aqui perto... Vendendo esses bonecos baratos aqui... Eu posso ir lá na casa do cara... Comprar pra tu... Aí tem a confiança... Mandei o dinheiro pro cara... O cara foi lá... Comprou pra mim... E mandou pra mim... Caraca... Isso é sinistro... Caraca... Fazer isso... E foi sem interesse... Acabou que depois a gente fez umas trocas... Alguns dos bonecos que ele comprou pra mim... Ficaram com ele mesmo... Ele me mandou outros lá... Que a gente fez troca... Mas ele falou... Não... Até se você não quiser trocar comigo... Alguma coisa... Eu... Eu busco com prazer... Pra você sempre que precisar... Então... Pô... Muito legal... Tem o Max... Abraço aí pro Max... Abraço aí pro Max... Ele já visitou... Me visitou aqui... Onde eu tô... Ele assistiu pessoalmente... Trouxe o irmão dele... Que também gostei muito... Um abraço pra ele pro irmão... Trouxe aqui pra conhecer... Pra ver... Ao vivo aqui... Uma gravação de... De um unboxing... Daquelas caixões dos Estados Unidos... É... Pô... Fogaça... Fogaça Games... Fogaça... Fogaça Retro Gamer... É... É... Do canal aí... É... Fogaça... Pessoal conhece aí... Fogaça... Gente boa pra caramba... Ele que era... O meu principal concorrente... No Mercado Livre... Agora não... Porque ele não tá podendo trazer as coisas... Por causa da pandemia... Compraram praticamente tudo dele... Olha o que que ele tá fazendo... Ele tá indicando pro pessoal comprar comigo... Pô... Isso aí... Caraca... É assim... Eu sempre... Eu já tenho tempo né... Que eu converso com o cara... Até antes quando ele podia vender... A gente sabe... A gente sabe... Que a gente é concorrente... Mas... Mas é sem querer querendo... Assim... Não tem concorrência entre a gente... De briga... De... Não... De um ficar com inveja do outro... Uma coisa assim... De raiva... Nada... A gente quando conversa... É... É muito bom... Eu gosto de conversar com o Fogaça... Se inscreva no canal do Fogaça... É... Pô... Tem o Ítalo... Não... É o Ítalo mesmo... Porque eu confundo o Ítalo com o Danilo... Mas tem o Ítalo... É... Que comprar umas coisas dos Power Rangers comigo... Também tem... Tem o Alexandre dos Power Rangers também... É... É... Tem o... O... O Danilo... Que é... Última... Última... Últimamente... A gente tem conversado bastante... A gente troca... Tem um dia que a gente ficou horas falando sobre... É... Pô... Eu gosto daquela banda japonesa lá... The Gazette... Aí o cara... Pô... Sério... Eu também gosto... Eu falei... Gosto disso... Eu também gosto... Então tem muita coincidência aí... É... A gente acaba que agora... A gente... Eu não tô tendo tempo pra ficar conversando... Infelizmente... Mas... É... Eu considero essas pessoas... Todas amigas minhas... Tem o Clayson... Que coleciona Thundercast e He-Man... Já mandou vídeo aí pro canal da coleção dele... Ele é... Não é uma amizade... É... Tão profunda... Mas é amizade... Eu gostaria de poder ter mais tempo pra conversar com todas essas pessoas... Mas às vezes não dá em muita gente... O Rodrigo de Santa Catarina... Um abraço pro Rodrigo... Já mandou vários unboxings pra mim aí... E ele... Compra muito comigo... Mas eu sinto uma amizade nele... E ele em mim... Tanto que ele confia muito em mim... Existe uma confiança... Muito grande... É... Pô... Pessoal... É... Já tá grande o vídeo, né... Desculpa aí se eu não mencionei alguém... Eu fui anotando aqui... Alguns que eu vi nas últimas conversas de Whatsapp... Esse tal de... Tu bem ali... Eu não sei quem era... Não sei quem era... Tu bem, pessoal... Ó... Aqui nas minhas últimas conversas... Pessoas aqui que eu não mencionei... Tem o Cesar Razek... Colecionador de Digimon... Que a gente conversa... De vez em quando aí... A gente tava batendo papo sobre um boneco que eu mandei pra ele... Que... Pô... Achei muito... Ele me mandou o vídeo... Deixa eu ver se eu tô com o vídeo aqui... Que eu mandei o boneco... E nem eu sabia que o boneco... Fazia aquilo... Ah... Não baixei aqui... Só baixei no computador... Não dá pra mostrar... Mas aí a gente ficou interagindo aqui... Ficou... Pô... Caraca... Que maneiro esse boneco... Conversando... Tem o Norton... O cara comprou uma fita cassete minha do Aromay... Negócio de amigo... A gente bate papo... Esse é... Esse é um dos mais recentes... O Márcio que eu falei é Márcio Luiz... E... Pô... Tem o Josenildo... Eu não falo um tempão com o Josenildo... Quem... Quem é colecionador de Remem... Manda esse vídeo aí pra ele... Eu também posso mandar aqui... Mas manda aí pra ele... É... Pô... Gosto muito de gente... Simples... Né... O cara que não fica tirando onda... Aquela... Pô... Gosto muito... Josenildo... Colecionador de Remem... Deixa eu ver mais alguém que eu esqueci... Que eu considero amigo... Pessoal... Ah... Se Rubem... É... Só pode ser ele... Rubem... Rubem... Vou até corrigir aqui... Porque depois eu vou consultar essa minha lista aqui... Pra... Tentar lembrar de mandar o vídeo pra algumas pessoas aí... O Rubem que... Mandou... Mandou os bonecos pra eu restaurar... Restaurei e mandei pra ele... Que ele toca bateria... Eu vi o vídeo da história dele com a esposa... É muito legal o vídeo... Ele tem um canal também... Rubem... Rubem... Ele... Se ele comentar aí... Olha aí na descrição... Olha aí nos comentários aí... Entra no canal dele... Vê lá... Ele tem canal também... Pô... Ele fala... Ele me indica umas bandas super legais aí... A gente conversa muito de música... Ah... E de amizade sim... De internet... Pessoal... Desculpa aí se eu não lembrar de ninguém... De ninguém... Pô... De alguém... Mas eu tentei falar do máximo das pessoas aqui que falam comigo nos últimos tempos... Que eu considero... Já uma amizade... Ah... Bruno Calisto... Um abraço... Deixa eu ver aqui mais quem... Tô subindo aqui... Já tô no dia 8... Pô... 8 do 12... Já subi pra caramba... Fala com muita gente... Tá no dia 12 do 12... Que eu tô gravando esse vídeo... Já subi pra caramba... Tô no dia 8 do 12 ainda... Então pessoal... É... Olha aí... Fogaça ali... Dia 6... Falou comigo... Última vez... É... Pô... Caramba... Falei... Aqui ó... Tá aqui nas minhas últimas mensagens... Porque eu mandei... Falei... Pô... Olá... Tá aí... Sei lá... Numa esperança... De conseguir falar com ele... Que é o William Tenka... O colecionador que eu lancei o vídeo de Tartarugas Ninja... Pô... Apareceu ele online... Não sei... Desceu um outro celular dele que ficou com a família... Infelizmente ele foi sequestrado... Meu amigo aí de internet... Já faz tempo... Nada até agora... Deixei essa mensagem... Já passou nove dias... E quando eu deixei essa mensagem... Já fazia um disco... E foi sequestrado... É... Abraço aí pro Álvaro... Que bate um papo também aí... Comigo... Não sei se ele vai ver esse vídeo... O Bruno... É... Colecionador... Colecionador de reminta... Undercats... Ah... Tem o Johan... Que ele fez até umas artes aí pro canal... Manda pra ele se tu tá vendo... Que eu não sei se eu vou lembrar de mandar pra todo mundo... Tu conhece o Johan... E se escreve Johan... É Johan... Aqui pra você ver... Eu sou amigo do Ítalo... A última vez que eu fui com ele foi dia 1º... A gente é amigo... Mas... A gente tem... A gente as vezes não consegue ficar falando... Muito né... Pô... Tem o Arthur... Colecionador de Power Rangers... O Toninho... Toninho que... Pô... É muito amigo aí... Pô... André Luiz... Já... Começou como cliente... Já mandou unboxing aqui pro canal... Colecionador de He-Man... Pô... Pessoal... Tem muita gente... Tem um que eu queria até falar que... Que é meu amigo... Mas... Não é mais... Ele me deu um golpe... Eu não vou falar o nome dele... O golpe dos 1.500... Ou dos quase 1.500... Que começou a apagar e parou... Já tá em tempo... Que eu tô vendo as minhas últimas mensagens aqui... Porque eu falei... E aí cara... Dia 24 do 11... A última vez... Ele... O cara me bloqueou... O cara não... Ficou sem a foto no Whatsapp né... Aí quando eu falo em outro celular de outra pessoa... Ele responde... Aí depois que ele vê que sou ele... Ele não responde mais... Então... Pô... Caramba... Pessoal... Tem o Bark... Barclay... Pô... Um abraço aí pra todos de vocês... Deixa eu ver aqui até no... O grupo do... Do canal... Que tem no Whatsapp aí... Olha na descrição... Canal Noventista... Grupo... No Whatsapp... Mandar um abraço pra todos que estão lá... Amigos e colegas... Né... Lá nesse grupo tá o Anderson Dias... Álvaro... Lazarete... Antônio Tiburcio... Augusto Digimon... Cleiton... Comprador Lion... Esse aqui... Esse aqui eu não botei... Eu não salvei... É que a gente não virou amigo... Só colega... Eu não botei o nome dele... Diego Thandercats... Eduardo Diniz... E Diego Thandercats está digitando agora no grupo... Dos noventistas... Fernando Henrique... Fernando Motor... Não sei como... Fernando o que que é... Frank Leno... Hugo... A Ingrid... Já falei... É... Deixa eu ver... Ivo... João Paulo... José Dinamérico... José Júlio... Esse é amigo... Esse é amigo... José Júlio é amigo... Os outros são colegas... Maicon... Paulo César... Rubem tá lá também... Thiago Lima de Teresópolis... Thiago Bruno... Toninho de novo... Wagner... Do canal Vida Desurbana... Tem um monte de gente que eu não tenho adicionado aqui... Tá só o número... Não tem nome... Então do grupo aqui... Nem todos eu salvei... Não tá com o nome todos aqui não... Mas um abraço aí pro pessoal que tá no grupo... David Ricardo... Tá só o número... Mas do lado aparece o nome... Iron Man... Luciano Filho... Arnaldo Ari... Essa parte aqui em Itaço Saco Cheio... Já parou de ver o vídeo um tempão... Mas quem... Tá com a esperança de eu falar o nome aqui... Fica assistindo... Ó... Eu vou falar... Acho que eu tô vendo o nome aqui... Esses aqui são colegas... Do grupo... Tem gente que eu nunca nem falei... Mas são colegas... Colegas colecionadores... Arnaldo Areia Almeida Neto... É outra pessoa... Almeida Neto é outra pessoa... Tiago Henrique... Tem outro Bruno aqui... Alexandre Norberto... Sebastião Lima... André Barros... Paulo Iajima... Isaac... Jefferson... Jefferson Ribeiro... Fábio Lunga... Fábio... Natan... Júnior Fernandes... Henrique... Tiago Brás... Kenny... Alexandre Vetter... Pedro Vaz... Evd... Johan... Esse aqui deve ser o outro Johan... Porque não... Ele tá só com o numerozinho... Mais um Johan... Clodoaldo... Aparecido... João... Lucas... Garcia... Guilhermo... Réa... Luiz... Sérgio Barbosa... Felipe Mendes... Peu... Peu... Esse é esse cara que fala bastante lá no grupo... Marcelo Oliveira... Arroba-chan... Diógenes... Vladimir... Iru... 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 Rodrigo... Rodrigo Motociclista... São dois Rodrigos... Um é Rodrigo... O outro é Rodrigo Motociclista... Léo Gomes... Washington School... Marcio... Ogino... Guaracidepe... Fernando... Fabrício Miguel... Alvinho... Vitor... Luan... Renan Rangel... Felipe Meira... Pô, o grupo tem muita gente... Pessoal mais de 100... Tem 100 mais quantas pessoas... Teixeira... Fábio... Brother... Rascas... Rafa... Vinícius... Eliel Rocha... Norisig... Rafa... Nani... Gabriele... Beraldo... Marco... Tiago... Elvis... Elvis não morreu tá no grupo... É... Buda Godoy... É... Já falei o nome de todos do grupo aqui que eu pude ver o nome... Tem muita gente que não aparece nem o nome... Que eu não tenho adicionado e não botou... Não aparece no Whatsapp da pessoa o nome... Então um abraço aí pra todos inscritos... E o pessoal que participou do grupo de Whatsapp do Noventista aqui... Tá na descrição o link... São... Deixa eu ver quantas pessoas aqui no... 131 participantes nesse momento... E... Um abraço pra todos... Obrigado pela amizade... Eu sei que amizade não precisa agradecer... É uma coisa natural... É... Esse vídeo é só sobre amizade... Online... Tem alguma... Tem um Max que eu falei já veio aqui... Mas é... Amizade é mais online... Foi um dia só que ele veio aqui... É mais online... E... Pessoal agora o Jabá... Quem quiser comprar do Noventista algum boneco aí... Olha na descrição aí... Tem o link da lojinha do Noventista no... 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 Mercado Livre... Tu vai ver tudo que eu tenho... Disponível... E se você quiser comprar com desconto de 10%... Você fala direto comigo... Compra direto comigo... Tem o meu Instagram... Na descrição você pode mandar mensagem lá... Eu tô no grupo também... Se você falar só no grupo lá... Marca um arroba que talvez eu veja... É muita mensagem todo dia que tem no grupo... Ou então se você me achar lá ou se manda mensagem privada é melhor... Porque uma hora eu vou ver... E... Comenta... Compartilha o vídeo... Se inscreve pessoal... Dá o like aí... Curte... Dá o joinha... E... Obrigado... Por me aguentar até agora... É... Em todos os sentidos... Quem tá assistindo aí... Que não me conhece... Como amigo... E... Com um amigo... Online... E que um dia a gente possa se encontrar... Valeu... Um abraço...